Tão de volta, é hora do Gema, né? Fala, Marcelo Cabral. Boa tarde, Polito, abração pra quem tá com a gente nessa sexta-feira, hoje que aqui na emissora o Grupo ND comemorou o Caipira Day, né? Era pra vir vestido de jeca, concorrendo até prêmios, teve festa, teve guloseimas, e me elogiaram. Pô, mancha, legal que você tá participando. Na verdade, eu vim com a roupa normal, né? Vim com a roupa normal do dia a dia, mas tô participando, tô participando. Entrei meio de gaiato no concurso. Tem um chapéu aí, já bota na cabeça. Entrei de gaiato no concurso. Polito, tem muita coisa, vamos começar. Vamos. Começar com o nosso treino. Pois é. Porque a nossa equipe do Balanço Geral começou, deu start aos treinos, visando a participação na Maratona Internacional de Floripa, que acontece em agosto. Logo no primeiro dia, eu percebi que doutor Rafael Polito e doutora Dani Secon já estão iniciados no mundo da corrida. Fiquei pra trás, hein? Dá só uma olhada. Pode vestir a camiseta que o treino vai começar. Ah, noite fria na capital catarinense, mas show preguiça. Eu, o Polito e a Dani Secon vamos participar em agosto de mais uma edição da Maratona Internacional de Floripa. É isso, Dani? Nunca corri na minha vida. Já pratiquei outros esportes, mas corrida nunca fiz. Tenho bronquite. Não sou a melhor atleta do mundo, mas tô aqui focada pra fazer acontecer. O Polito... Desculpa, tá? A culpa é minha, mas eu tenho certeza que você vai sair bem. Bem, esse aqui mesmo, me botou numa fria, ao vivo, no balanço geral. Me puxou junto com ele pra fazer essa e tá, tô aqui. Dois meses pra fazer 5K. É um desafio mais além da saúde também, desafio mental, da gente ter constância, respirar, aprender a correr, né? A gente sabe correr, como o professor falou, mas aprender a constância e controlar tudo pra dar certo. Vamos lá, vocês vão acompanhar com a gente. Bora! Para um primeiro treino, muita conversa com os professores e o aquecimento. Foi puxado. Já cansou um pouco. São três atividades básicas, com as instruções do técnico Leandro. Primeiro, aumentar a frequência cardíaca da pessoa, colocar mais líquido sinovial nas articulações das pessoas, o famoso lubrificar as articulações, né? Então, e a outra é justamente isso, aumentar a temperatura corporal da pessoa. Então, pra correr é extremamente necessário fazer esses educativos, esses aquecimentos, justamente pra poder elevar a frequência cardíaca e aumentar a temperatura corporal, ainda mais ao ar livre agora, nessa temperatura mais baixa que nós estamos, né? Já percebi que o Polito tem a manha da corrida. E a Dani foi atleta na juventude. Os dois se adaptaram muito bem aos primeiros exercícios. Eu tô aposentado das pistas desde 2019. Suei para acompanhar o ritmo da dupla. Preciso de dicas, professor Jenner. Pra quem nunca participou de uma prova de corrida, pra quem nunca participou da atividade de corrida, as minhas sugestões, né? Você procurar um profissional, caso isso não seja possível. Você procurar um local adequado, com uma boa iluminação, um local retilíneo, que você dificilmente vai ter uma lesão, uma torção de tornozelo. Um dos segredos é justamente a continuidade. Então, quanto mais tempo esse treinamento for duradouro, maior o seu sucesso. Então, não adianta, numa semana, você correr uma distância muito grande. Você vai se lesionar, você vai se fadigar, vai se frustrar. E nas outras semanas, você não vai dar continuidade nesse treinamento. Então, a proposta é que você comece de duas a três vezes na semana e, aos poucos, você vai se desafiando. O treino foi bom, apesar do frio. Para um primeiro dia, uma distância de quase um quilômetro, achei tranquila. Lembrando que vamos correr o percurso de cinco quilômetros no dia da maratona. A ideia é praticar esporte, mas vamos nos divertir também. A maior quantidade de pessoas que participam das provas de corrida é, geralmente, o corredor amador. Ou também as pessoas que não correm e só praticam a caminhada. Então, hoje em dia, está muito visível o pessoal que faz só a caminhada e participa da prova de corrida como caminhada. Então, existem categorias apenas para isso. E a pessoa, claro, ali na corrida e tudo mais, ela acaba se motivando, está em equipe, leva amigos, leva família. E ali na motivação, no evento, acaba fazendo uma corrida. E daqui a pouco já está passando, passando, vai aumentando a quilometragem. Então, acaba viciando e é extremamente prazeroso, principalmente, quando está rodeado de amigos e familiares também nessa prática de exercício. Fechou, então. Com os amigos e prontos para os próximos treinos. Ah, valeu, né? Valeu, muito legal. Foi só o primeiro de muitos que virão. Foi muito legal. Tamo junto, hein? Tamo junto. Olha, vamos lá, vamos lá. Hoje a gente mostra outros capítulos desses nossos treinamentos. Se falar de futebol agora, chamo o nosso comentarista, Fábio Machado, que começa falando do Havaí, que joga primeiro, né? Primeiro da dupla da capital. Às quatro horas da tarde, no estádio da Ressacada. O Leão está numa situação delicada na tabela, mas a direção está tentando se mobilizar. Mobilizar a torcida. É isso, Fábio. Chega mais. Olha, Mancha, a diretoria do Havaí está fazendo promoções, está convocando a presença do torcedor amanhã no jogo contra o Londrina, na Ressacada. Quer transformar o estádio do sul da ilha no caldeirão. Bom, se vai transformar, é outra história, mas é uma ação correta da diretoria do Havaí. O momento é de união. O momento é de juntar forças. Torcida na arquibancada, time no gramado e, claro, a diretoria fazendo a sua parte, errando menos daqui pra frente o que errou nessa temporada inteira. O jogo de amanhã é de suma importância. Pode dar uma guinada na temporada do Havaí. Porque não adianta. Ano que vem, se o time estiver na terceira divisão, não adianta discutir quem tinha razão, quem não tinha. A hora é de todos pegar juntos pra tirar o Havaí desse buraco em que ele acabou se metendo. Fábio, o Figueirense chega um pouquinho depois. O time busca embalar na competição, mas a partir da manhã contra o Remo, 4h30 da tarde no estádio Mangueirão, lá em Belém do Pará, vai ser complicada, né? Olha, Mancha, mesmo animado com a vitória diante do Brusque, fora de casa, na última rodada, quebrando um jejum de um ano, o jogo de amanhã do Figueirense contra o Remo é muito complicado, é muito difícil na teoria. O adversário vem crescendo na competição, o estádio Mangueirão estará completamente lotado, vai ser aquele caldeirão pra fazer pressão em cima do time catarinense. Mas o Figueirense venceu o último jogo, tem Paulo Baia no comando, teve uma boa postura, principalmente na primeira etapa, lá no estádio Augusto Bauer, é jogar fechadinho, não retrancado, e quem sabe, buscar um ponto que seria de suma importância, até porque os dois próximos jogos do Figueirense serão no estádio Orlando Scarpelli. Um abraço, paz, saúde e felicidades. Valeu, Fábio, até amanhã, a uma e meia aqui na NDTV, no Clube da Bola. Olha só, começa hoje o espetáculo musical Uma Noite na Broda, e a Kelly mostrou no último bloco algumas imagens aí do pessoal ensaiando, e eu tenho imagens também do espetáculo que eu vou separar pra vocês. O espetáculo acontece reforçando no Teatro Álvaro de Carvalho, no centro de Florianópolis. O show é produzido pela Marquee Productions, com direção geral de Rodrigo Marques. Conta com um elenco de oito cantoras, um cantor e mais uma banda ao vivo em show que perpassa alguns espetáculos da Broda, como Moline Rouge, Chicago, Cabaret, Burlesque, Grease, Priscila, a Rainha do Deserto, Mamma Mia, uma linda mulher, especial da Tina Turner, Cher, Donna Summer, We Will Rock You, que é o especial do Queen, e Rock of Ages. O show tem três sessões, hoje e amanhã, começa às oito horas. No domingo, um pouquinho mais cedo, às sete horas da noite, no Taqui. Ó, quero mandar um abração para o nosso querido amigo Nika, que amanhã está realizando a quinta mariscada do Nika, que acontece no Clube 6 de Janeiro, no bairro Balneário, fica ali na Rua Santa Catarina, no Estreito. O evento começa ao meio-dia, a festa é open food, com vários tipos de mariscos, risoto de marisco, marisco na casa, no vinagrete, e também teremos três bandas agitando a festa, e a presença do sambista Jorginho, do Império Serrano, vai estar lá fazendo um sonzeira. Eu estive lá há um ano ou dois atrás, a festa é muito legal, muito família, e claro, frutos do mar aí para todos os gostos. No domingo, rola a segunda festa do pescador artesanal do JP, que é o bairro João Paulo, a Sirlene Ferreira. Tem mais detalhes para a gente, fala Sirlene! Oi galera, passando por aqui para lembrar vocês que nesse domingo é a nossa festa do pescador artesanal do João Paulo. Bora todo mundo para o bairro João Paulo! Ei, vai ter barraquinhas com tainha, parcelzinho de berbigão, parcelzinho de camarão e muitas outras coisas gostosas. Vamos ter também bandas como Das Aranha, Gazoo, Nileira e muitas outras bandas também que vão passar por aqui. Bora todo mundo, hein? Vem, vem que vai estar bom, não vai perder, né Boca Mole? Bora, vem para o João Paulo! É mariscada no sábado, festa do pescador no domingo, a dieta polituó vai para o espaço. Nesse sábado vai rolar uma sessão de cinema adaptada para pessoas com distúrbios no Vila Romana Shopping, que fica no bairro Santa Mônica. Que é o Projeto Cine Azul. E o filme em cartaz é um lançamento. Elementos, da Disney, lançado agora, nesse mês de junho. A animação se passa em uma sociedade extraordinária chamada Cidade Elemento, no qual os quatro elementos da natureza, ar, terra, fogo e água, vivem em completa harmonia. Mas cada um na sua. Sem se misturar, Polito. Não vou contar mais para não dar spoiler. A sessão começa às 15 para as 2 horas da tarde no cinema do Shopping Vila Romana. Legal demais. Lançamento da Disney. A minada lá já quer assistir esse, Polito? Já pediu para assistir? Já. Já pediu. Tem hora também. Quer ver o Elementos? Olha só, Orquestra Sinfônica de Santa Catarina Oscar. Nesse ano está comemorando seus 30 anos de fundação. E uma das festividades acontece hoje, com um especial sinfônico. Olha só, Iron Maiden, que tem a participação especial da banda de Floripa, Steel Maiden. O show começa às 8 horas da noite, no Teatro Ademir Rosa, no SIC. Mas é o segundo informações aí da banda, que já postou Sold Out. Não tem mais vaga. Venderam todos os ingressos para essa sessão de hoje. Iron Maiden, com a banda Steel Maiden, e a Oscar, a Orquestra Sinfônica de Santa Catarina. Legal demais! Amanhã tem festa junina e muita música, com a banda Primos Rock, que toca no norte da ilha, em Jurerê. Como o nome diz, a banda é formada pelos primos. O Gibran Cunha, na guitarra e voz. Adriano Lima, no baixo e voz. Rafael Lima, na bateria. E a Josiane Lima, guitarra e voz. O Gibran, que é marido da Fabiana Beltrani, um grande remador, hoje técnico de remo. E a Josiane Lima é a nossa paratleta do remo. Ganhou na última semana a medalha de ouro na Copa do Mundo de Varese, na Itália. Aumenta um pouquinho o som! Quero avisar que nos dias 15 e 16 de julho acontece o Mundial Rock na beira-mar de São José. E está rolando até domingo o Prêmio Mundial Rock. Várias bandas se inscreveram, 10 foram selecionadas. Você pode votar, né? A banda mais votada vai estar no palco principal do Mundial Rock. São 10 bandas nessa segunda fase. Premiomundialrock.com.br É muito fácil, tem os 10 clipes ali. Você vota no amarelinho ali na banda que você quer. Vamos deixar para o nosso Daniel Hugen fazer a votação. Vamos ver quem que ele votou. Ah, confirma ali. Tal, tal, tal. Voltou da banda Stella Folks. Me agrada muito. Gosto muito do som deles. Conheço a banda. Legal demais. Stella Folks ganhou um votinho hoje do nosso diretor. Todas as bandas são muito legais. Independente daquela que vai subir ao palco, vai ser muito bacana. Lembrando que três bandas vão receber prêmio, mas a mais votada toca também no palco principal. Show. Polito, amanhã volta um e meia no Clube da Bola. Fala, meu irmão. Vamos no final de semana. Até amanhã. Marcelo Cabral ao vivo no Já é Mané.